Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre os erros no nosso diagnóstico ultrassonográfico. Um assunto polêmico, mas eu quero falar aqui sobre dois pontos. O primeiro é o erro real e o segundo ponto é quando você é julgado por um erro que, na verdade, você não cometeu. Então, vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, errar é humano, somos todos humanos e vamos errar um dia. Se você não tá errando, nunca errou, provavelmente você não sai da sua zona de conforto, não aprende coisas novas. Porque é normal que quando a gente tá aprendendo coisas novas, a gente vai errar sim. A gente quer crescer, é claro que a gente quer minimizar esses erros e se preparar pra que eles não aconteçam. E isso a gente faz estudando, a gente revisa, a gente vai tomar todas as precauções pra não errar, afinal a gente tá lidando com vidas. Então, realmente, vamos evitar os erros. Mas o segundo ponto que eu queria dizer é quando acontece alguma coisa que você fez da forma correta, você se esforçou, você deu o seu melhor e aí ela não aconteceu exatamente como previsto e aí eles vão te julgar e dizer que você errou. Então, o problema tá realmente por não entender o que poderia ser previsto. Então, quando você faz um exame, você acha um problema, é importante que você consiga pensar o que que pode acontecer a partir daqui. Eu encontrei isso, o que pode ser isso e o que pode acontecer dependendo de várias variáveis. Então, eu vou dar alguns exemplos. Eu já fiz ultrassom em cachorro macho que tava urinando em gotas e aí eu fiz ultrassom e encontrei uma litíase em uretra. Maravilha, tá todo mundo feliz, o diagnóstico foi feito, mas são seis horas da tarde. O que que o veterinário diz? Não tem problema, amanhã vai ser o primeiro a entrar em cirurgia. Só que amanhã de manhã. Acontece muita coisa entre hoje e amanhã de manhã. Então, o que que você tem que fazer? Prever o que que pode acontecer até amanhã de manhã. Então, se vai repetir esse exame no dia seguinte, se vai tentar sondar esse paciente antes de entrar pra cirurgia, porque é uma litíase na uretra, ela tá obstruindo neste momento, não quer dizer que amanhã ela ainda vai tá ali. Então, isso pode mudar. E se você não conversar com o clínico sobre essas possíveis mudanças e ele entrar em cirurgia no dia seguinte procurando aquela litíase e ela não estiver mais ali, vai existir esse conflito aí de será que ela realmente estava ali, né? Outro exemplo, piometra. A fêmea tá com perda de apetite, tá com leucocitose. Aí você faz o ultrassom e você enxerga a alteração uterina, mas é leve. Tem aumento do útero, tem um pouco de conteúdo aqui dentro, justifica o quadro. É interessante castrar? Sim, só que aí às vezes o cirurgião nem leu o seu laudo, às vezes nem é o mesmo que estava ali acompanhando o exame. E aí ele vai abrir aquela paciente falando, ó, tem uma piometra aqui. E aí ele vê aquele útero pequenininho, normal, não percebe uma alteração macroscópica, também não abre pra ver se tem uma alteração discreta. E aí sai falando que não tinha piometra. Ah, esse veterinário aí faz diagnóstico de piometra e olha aqui o que eu vi. Só que tem alteração. Você viu pelo ultrassom? É pequena? É discreta? Sim. Então é importante falar isso, deixar isso muito bem claro. Olha, eu tô vendo alteração no útero que justifica todo o quadro dessa paciente. Mas não vai pensando que vai ser aquelas piometras gigantescas. Não é isso. Então ele já vai preparado pra encontrar um útero pequeno com leves alterações. Outra situação, o baço tem um nódulo, só que o nódulo é dentro do parênquimo, ele não tá alterando a cápsula. Aí ele vai pra esplanectomia e ninguém vê o nódulo. Claro, porque se você não cortar aquele órgão e olhar dentro onde você tinha um nódulo, você não vai vê-lo macroscopicamente. Isso é o trabalho lá do patologista, de depois fazer os cortes e encontrar e diagnosticar o que era aquele nódulo. Então já explica isso antes. Tem um nódulo nesse baço, se você decidir que a melhor opção é a cirurgia, já fica preparado que talvez você não veja esse nódulo macroscopicamente, porque ele não está alterando a cápsula, ele tá dentro do parênquimo. Então é você prever o futuro e entender quais são as possibilidades. Corpo estranho também acontece muito. Às vezes o animal vai pra cirurgia porque tinha um corpo estranho, com uma estrutura linear, medindo um centímetro e meio, formando sombra acústica e o paciente tem clínica de alterações gastrointestinais, aí vai ver, era um pedaço de grama. Se aquela grama mais dura realmente estava fazendo uma alteração ou não, a gente não tem certeza. O que a gente tem que fazer é dizer, tem uma estrutura aqui, ela tá diferente, ela é um corpo estranho, ela não deveria estar aqui, mas a opção de abrir, explorar e ver se esse era o real problema tá na mão do clínico, do cirurgião, de quem tá comandando o caso. É importante que ele entenda que existe essa possibilidade da gente ver pedaço de grama e que animais com gastroenterite geralmente comem grama, então esse é só um exemplo. Ou então que seja um corpo estranho mesmo. Se o corpo estranho não tá obstruindo, até o dia seguinte ele pode passar, ele pode sair, ele pode estar obstruindo parcialmente e o próprio intestino conseguir fazer isso se movimentar e sair depois. Então o que pode acontecer nos próximos dias? Porque às vezes eles não decidem fazer a cirurgia ali na hora e eles não repetem o ultrassom 14 dias depois quando eles resolvem fazer a cirurgia. E aí a gente é culpado, julgado e inclusive deixam de trabalhar com a gente porque aconteceu um erro, porque eu fui fazer a cirurgia e não tinha aquilo que você falou há 14 dias atrás. Então é importante a gente estar preparado pra isso, porque acontece muito. É importante a gente conversar e instruir os nossos colegas sobre as limitações do exame e também sobre as possibilidades do que pode acontecer após esse exame ter sido feito. Dá a importância de fazer controles ultrassonográficos se isso for ser levado por mais tempo. E da gente estar preparado emocionalmente pra ser julgado e infelizmente isso acontece e não é culpa nossa. Então se você sabe que você fez correto, que você descreveu o que você viu, que você conversou sobre as possibilidades e que o clínico não está acreditando ou não gostou do que aconteceu, você vai dormir com a consciência tranquila porque você fez a sua parte e a gente precisa conversar mais sobre isso e foi por isso que eu fiz esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, até mais!